Eita porra, olha que cheio de sangue, que viado, tem uma perna ali, deita ali só pra tu ver, deita ali, deita, deita e vê, olha pra cima, tem uma bunda, olha que gostosa, é uma bundinha ali, tem que pegar essa caixa, tá louco, tá louco, pra botar em algum lugar, cada um leva uma caixa, bota, aqui ó, deve ser pra botar aqui ó, bota aí, bota, ó, vem um caixadinho, vem um caixadinho, vem um caixadinho, gente que legal, eita porra, tem um de fundo aqui ó, Ai 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 ai, vem pode vir, pode vir, escutaram não, barulho eu escutei, tem um ronca, esse morto aqui roncando pra caralho, ô, acorda aí, pô, tá roncando pra caralho, ô, ô, din, ô din, ô din, ô din, olha ali, tem uma perninha ali, mano, quer dar uma olhada não, din? Olha lá din, olha lá din, olha as perninhas aqui ó, olha lá din, olha lá din, olha ali ó, ai filha da puta, tá maluco, deixa eu pegar um crucifixo aqui rapidão, ô filha da puta, tem um maluco ali, viado, Ele sumiu! Não é fruto da minha imaginação, não é fruto da minha imaginação. Tinha um cara aqui mesmo. Jesus tá consumindo coisas mesmo. Ele tá consumindo. Tinha um cara ali, tinha um cara ali. O cara acho que vê coisa. Velho vendo coisa, normal, né, mano? Tinha um cara ali, tinha um cara ali. Para a esquerda ou para a direita? Parece que essa porta tá meio perigosa. Sempre direita. Bora p... Ai filha da p... Eu acho que é por lá, bora por lá, bora por lá. Bora por lá, eu quero ver por aí mais não. Eu sempre falei, eu quero direita. Ai filha da puta. Eu acho que é por lá, bora por lá, bora por lá. Eu acho que é por lá, bora por lá. Eu acho que é por lá, bora por lá. A cada sorte que der a gente muda em direção, beleza? Ai filha da puta, a gente tá aqui, bora pra lá. Ai, bora, bora, bora. Essa porra aqui tá fazendo barulho. É, tá fazendo barulho essa porra aqui. Olha só no escuro. Vem, vem, vem comigo. Olhando o buraquinho da fechadura aqui, olhando o buraquinho da fechadura. O buraquinho da fechadura. Ô porra, tá louco, viado. O cara tá pelado olhando. Vem cá, vem cá, vem cá. O cara tá pelado olhando a gente, viado. Eu tô comendo que eu tenho certeza que ele vai aparecer ali. Não, aquela sala não tem como até pra sair. Vai na frente, hein. Pode ir na frente, bota coragem. Ele tá ali, ele tá ali, ó. Come com dele, come com dele. Ai, tem outro defunto aqui. Ele tá orando, ele tá orando pra papai do céu. Ai, filha da puta. Ele tá atrás da gente. Não, 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 não. Come com isso aí. Come o puder, come o puder. Bora, 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 bora. O buraquinho é que? Ih, fechou ali. Correu pra ir. Eu pensei que eu tô tô gritando, cara. E se eu disser que era? E se eu disser que era? Eu tô... Eu tô... Eu tô com dor de barriga, viado. Bora, bora. Eu não sei mais. Será que a gente tem que ir lá no outro lado, não? A gente tá longe demais. Vamos por aqui mesmo. Tá longe? Ó, aqui teve uma matança. Melhor a gente ir por aqui não. Tem outro caminho aqui, ó. Se tá todo mundo morto ali, é porque ninguém vai morrer pra cá, porra. Segura. Ah, é muita coisa. O barulho. Eu tô com dor de barriga mesmo. Ai, pai. Onde casa? A manhinha? A manhinha. Eita, tem coisa aqui. Entrei. Ah! Vocês dois tão imaginando coisa. Vocês dois tão imaginando coisa. Vocês dois tão imaginando coisa. Você não viu, não? Tem que estar escrito ali, ó. É que eu tenho um cartão aqui, ó. O cartão aqui, o cartão. Tinha uma porta lá atrás pra passar o cartão, não tinha? Tem alguma coisa escrita aí demais, não, né? Você dá uma liga. Eu tô realmente com dor de barriga. Quem tá com o cartão na mão é viado. Bora lá do outro lado, que lá no outro lado. A gente perdeu uma coisa. Tinha aquele lado que a gente não foi. Ai. Ai, Zezão. Você passou dentro de mim. Ali. Vai lá na frente lá. Vai lá na frente lá. Ai, ai, tá aqui. Esse maluco não tava aí, não. Ele tá aqui, ó. Vai lá falar com ele lá. Vai lá falar com a mamãe. Vai lá falar com a mamãe. Vai lá falar com a mamãe. Ai, ai, ai. Bora lá, bora lá. Ai, ele tá aqui, viado. Olha aqui. Ai, puta dele. Vai lá falar com ele. Mamãe, mamãe, mamãe. Mamãe foi embora. Passa o cartão. Passa o cartão. Passa o cartão. Vem, vem. Tá com medo? Ai, filho da puta, você jogou. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Eu quebrei. Eu quebrei. Eu quebrei meu pau. Ai, ai. Ai, ele tá ali. Ele fechou a porta. Filha da puta. Filha da puta. Abre, abre, abre. Abre aí. Toma o cartão e abre. Toma o cartão e abre. Passa o cartão aqui, ó. Eu tô. Ela tá chorando. Eu tô chorando. Eu tô chorando. Nossa. Para, por favor. Por favor. Faz de ela parar Eu tenho meus cartões Eu nunca sigo, nunca vou colocar Passa lá, passa lá Aí, sai brinco Ela morreu, ela morreu Primo, pessoas morrem Pessoas morrem o tempo inteiro Mas a gente podia salvar ela A gente não podia fazer nada Pessoas morrem, primo Pessoas morrem Filhos da puta, desmizamento Não deixe sozinho não Ó, esse aqui é o A3 Qual é o teu cartão, o A3? Pode abrir? Pode abrir, pode abrir, vem cá Ô, filho da puta Ai, 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 ai Não, tu vai se matar Aí ela vai te comendo Estou me seguindo, viado Estou me seguindo Ele tirou pra mim Ele tirou pra mim Ele vai todo feliz Aí depois a gente vai com medo Ah, tem um negocinho de luz aqui Ah, tem um negocinho de luz aqui Ah, tem um negocinho de luz aqui, ó Pessoas morrem Ali, tá correndo Filha da puta Caralho, esse maluco pelado Fica correndo atrás da gente Toda hora, caralho da porra Só vejo os belégo deles Os belégo deles Tem uma chave de feda aqui, parece É um perolito É um perolito É um perolito Negocinho de choque É um perolito Ah, eu caí, eu caí Tu tá muito na frente Eu fui jogar partida e eu caí Perolito é um todo babado Vai queimar o sistema de eletricidade Bora É só limpar, é só limpar Ô, pilhanha Esse maluco vai chegar perto Eu vou enfiar essa porra no cu dele Aqui, isso aqui não tá aberto Abrir aqui, aqui, aqui Ah, tem caixas Caixas pra montar aqui as coisas Ah, senhor Aqui, aqui, aqui Esse jogo aqui a gente aprende a jogar lego Vai precisar da chave? Vai, vai precisar do pirulito Pelo menos O que a gente tá fazendo aqui do nada? Eu só ouvi o cochiche de vocês aqui Ai, filho da puta Ai, caralho Ai, caralho Pode ir, pode ir lá Pode ir lá na frente Eu tô levando com o pirulito Eu tô levando com o pirulito Calma a bunda Eu acho que meu peito era ele Eu tô pirulito Eu tô pirulito Pode ir que eu tô... Eu chutei aqui o negócio Eu tô bem, eu tô bem Acho que eu quebrei o dedo, velho O que aconteceu? Eu chutei a parede Quando eu me estivei correndo Você gritou o que? Pode falar como que foi essa experiência Dolorosa Com o dedo virou pro lado Mas e como você se sente agora Por ter batido o pé Nessas coisas? Não bosta Não bosta Mas você tá se sentindo bem? Melhor agora? Ou ainda tá com problema? Não, a dor não sumiu ainda Então foda-se que a gente vai continuar fazendo nosso jogo Pode ficar aí à vontade Vem aí, para Para lá Vem logo, filha da puta Olha, a gente pode subir, ó É levador A gente pode subir e pegar o cartão Não, tem que apertar aqui dentro Entra, entra Estou com o pirulito, estou com o pirulito Eu tenho certeza que vai aparecer o demônio aqui Eu tenho certeza que ele vai aparecer aqui Eu tô com o pirulito, eu tô com o pirulito Pode vir, pode vir Solta o pirulito, solta o pirulito Solta o pirulito Eu não solto nem fudendo o pirulito Vai voar, solta o pirulito Ai, que deu o grito Tá começando a voar Vai, filho da puta Vai, vai, vai Passa aí, releto Dá pra pegar não? Vem cá, velho Vem cá, passa aqui, ó Passa aqui, ó Passa aqui, Zez Ele tá comendo o maluco Tá arado Tá arado Que porra foi essa? Estupando o cara ali dentro Eu vou te guiar o pirulito, desgraçado Deixa eu olhar pra ela fechadura Ô, filho da puta Ele tá com a cara aqui, mano Tá tudo fodido ali Tá uma boa posição ele Ai, a mulher é morta Foi a mulher que morreu Me desculpe, senhora Senhora, me desculpa Eu tentei, senhora Dá um pirulito, senhora Desculpa Eu tenho a plebiscinha Eu vou deixar o pirulito pra ela Pra ela poder ficar um pouquinho melhor Zez, vamos passar pra aqui Zez, vamos passar pra aqui Ô, porra, ele tá olhando pra gente Chupa cabra, viado Vai tomar no cu Corre, 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 corre Ele sumiu, ele sumiu Mas eu vou correr Eu tô me seguindo Eu tô me seguindo Eu tô me seguindo Eu tô me seguindo Ai, ele tá aqui Filho da puta Socorro Corre 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 Cadê eles? Cadê eles? Corre, vai lá, corre, pra lá Eu tô perdido Eu tô perdido Eu tô atrás de você Eu tô perdido Corre, corre pra cá Corre pra cá Não encosta nele Corre pro outro lado Corre Ai, meu pau Eles morreram Não, olha Tá fechado, tá fechado Ai, pijanhas Ai, pijanhas Ai, pijanhas Ai, pijanhas Corre, só tem corre Tem munho, velho Ai, pijanhas É onde? É pra correr Eu só sei disso Olha, ele não passa Ele não passa por debaixo da escada Ele não passa? Ele não joga Ele não joga Ele não joga É aquela sala de arma A gente precisa Mas eu acho que tem que passar Eu acho que tem que passar por aqui Eu acho que tem um elevador Então, mas só que a gente vai cair no mesmo lugar Vem cá, vem cá Bora ver Então, ele vai tá lá A gente dá uma volta por ele A gente vai tá dando uma volta nele Gente, posso subir ou descer? Eu apertei o dois Cadê vocês? Cadê vocês? Eu tô sozinho Oh, meu Deus do céu Ai, eu não vou por isso sozinho Eu tô vivo Eu tô vivo Eu tô vivo Eu vou salvar todo mundo Eu vou salvar Amigos Ai, meu Deus do céu Eu tô com medo Gente, gente Gente, onde vocês estão? Ai, eu morri Eu vivi Eu tô vivo de novo E agora? Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Ó, eu tava lá no... Eu tava lá no... Bora lá, bora contigo Bora contigo Ai, ele tá aqui Vai, corre, 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 corre Cada curva que a gente faz, ele tem vantagem Porque ele atravessa a parede Ele atravessa em tudo Deixa eu ver aqui mesmo, aqui mesmo Boa, caralho, tu é um Deus É um labirinto Ai, qual é o mundo? É um labirinto Vem, vem, vem Um cara morto Tem que passar o cartão aqui Tem que passar o cartão aqui Tem que passar o cartão aqui Tem que passar o cartão aqui, ó Faça, faça, faça Eita, aqui Eu vou passar aqui, eu vou dibrar ele Mas pode dizer... Você pegou o cartão, você pegou o cartão Não, tu morreu, tu morreu Eu tô caindo, eu morri Beleza, eu vou voltar Ai, pau! Passei por aí, passei por aí Pegou o cartão Pegou, bora, bora, bora Eu tô encurralado Eu tô encurralado Eu tô encurralado Ai, corre, por favor Socorre, socorre Foda, deixa o cartão Meu Deus do céu, ele tá com um lado em mim Eu tô com o cartão, viado Deixa eu testar aqui, aqui eu ainda não testei Foi! Meu Deus Foi! Meu herói, Jesus, meu herói Me dá um abraço Abraçado Vem todo mundo, cadê todo mundo? Oh, meu Deus do céu Não, 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 você não tá aqui não Eles morreram Eles morreram Eles morreram, Jesus Ele morriu Mas ele tá aqui já Não, 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 ele não tá aqui não Ele morriu Não, meu Deus do céu Eu não acredito Estão todos mortos, Jesus Eu não acredito Estão todos mortos Você também está morto? Eu também estou morto, Jesus Eu sou apenas você mesmo Eu sou apenas você Ele guiando os seus caminhos Me leve pro caminho certo O caminho já está ali atrás Aquela porta Mas não podemos te acompanhar, Zéza Porque nós somos apenas prontos De sua imaginação Então tu quer que eu termine o jogo e te deixe aqui sozinho então, né? Vai lá, porra Vai lá, porra Chama logo esses moleques, porra Eu vou zelar o jogo sem vocês O que aconteceu? Tá perdido? Eu tô perdido É muita agonia É muita agonia ficar perdido Bora pra vitória É muita hora É o quê? Dá pra comprar dois reais É a dois mesmo? Só se for a dois reais É a dois, a dois A dois reais, então Era pra ter pegado o A4 Porque dava pra pelo menos comprar um Caralho, a gente é burrão, né? Pois é, né, velho Aí ganhamos, ganhamos Libertade, cantor Vai ter um bico maior ainda, ó Ai, ganhamos Gente Ai, meu pau Obrigado por jogar Tomara que você tenha gostado Vandelei 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 Pronto, se derrugem Taitama Avatar, ó Ah, eu não vou usar essa porra aí nem fudendo Esse porno aí eu não quero, não Filho da puta Eu vou comer teu cu desgraçado Ô, filho da puta Não chega perto de mim, não Não chega perto de mim, não, porra Sai, porra Sai Prostituto Morri de novo Filho da puta